Se é público, a sociedade brasileira tem que estar tomando conhecimento com toda a transparência. A partir de dados levantados, 100% inquestionáveis, vou dar hoje, para o Brasil inteiro se estarrecer, transparência a algumas caixas pretas da administração pública sobre o alto custo do poder legislativo. E aqui não, em hipótese alguma, para atacar o poder, que eu faço parte em si, mas para criticar os privilégios que integram o legislativo, um dos tripés da democracia. É preciso mexer neste vespeiro, afinal, nós que aqui estamos, temos a responsabilidade da mudança que a sociedade brasileira espera. O Congresso Nacional é um dos mais caros do mundo. Para reduzir o número de parlamentares ou reduzir o orçamento do Congresso, vamos aqui particularizar, falar um pouco da nossa casa, para darmos o exemplo. E para mostrar que eu, em nenhum momento, fui revanchista, quero falar de todos os poderes, quero abordar sobre o custo da máquina pública. Porque se houvesse respeito com o dinheiro público neste país, não seria necessária a reforma da Previdência. Nosso orçamento anual, no legislativo, é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E aqui não entram os gastos com Previdência dos servidores aposentados e pensionistas, que é de 2 bilhões de reais. Um número interessante quando se fala de reforma da Previdência. Senadores custam 2 bilhões e 430 milhões. Na Câmara, o orçamento anual chega a 4 bilhões e 300 milhões de reais. Excluindo também quase 2 bilhões de reais com os gastos de aposentadorias. A Câmara, então, custa 4 bilhões, 360 milhões e 500 mil reais, no caso, os 513 deputados federais. Esses números foram colocados para que comecemos a fazer uma reflexão sobre o tema. Está na hora, penso eu, brasileiros e brasileiras, senhoras, senhores senadores, de abrirmos mão de privilégios, de cortarmos na nossa própria carne, sob pena de contribuirmos ainda mais para a desmoralização do poder. Concluo com uma frase que só pode ser de Deus. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Agradecidíssimo.